Oi pessoal, tudo... Nossa, eu regalei o olho assim não. Oi pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Letícia do Blob Moda e Rotina e hoje eu tô aqui pra gravar uma tag para vocês! Gente, a tag de hoje é a tag que se chama... Só uma palavra. E a tag funciona como? Tem umas perguntas aí, umas perguntinhas, e aí eu preciso responder dizendo apenas com uma palavra. Isso vai ser bem difícil porque eu falo pra caramba! Gente, meu cachorrinho tá dormindo aqui, ó, ó, ó. Tá dormindo aqui no live, não tão fofo, né? Primeira pergunta. Onde está seu celular? Mão. Dois. Seu parceiro? Renzo. Três. Seu cabelo? Liso. Quatro. Sua mãe? Tudo? Cinco. Cinco. Seu pai? Figura? Seis. Seu objeto preferido? Celular. Sete. Seu sonho da noite passada? Uh! Terror. Oito. Sua bebida predileta? Ótimo. Mentira. Água. Nove. O carro dos seus sonhos? Meu. Dez. O quarto onde você está nesse momento? Sala. Onze. Seu ex? Mão bom. Doze. Seu medo? Morte. Treze. O que você deseja ser em dez anos? Rica. Quatorze. Com quem você passou a noite passada? Jesus. Quinze. O que você não é? Falsa. Dezesseis. Não. Dezesseis. O que fez por último? Fez por último? Comi. Dezessete. O que você está usando? Dezoito. Livro predileto? Como que eu vou falar um livro em uma palavra? Só se o livro tiver uma palavra. Se o livro não tem uma palavra, eu não tenho como falar um livro em uma palavra. Ai. Dezoito. Livro predileto? Depois da escuridão. E dane-se se a tag só pode falar uma palavra. Como que eu vou falar uma palavra? Ah, que saco. Dezenove. A última coisa que você comeu? Pão. Vinte. Sua vida maravilhosa. Vinte e um. Seu humor alegre. Vinte e dois. Seus amigos parceiros. Vinte e três. Em que você está pensando nesse momento? Primeira. Vinte e quatro. O que você está fazendo nesse momento? Tô rodando bolsinha na esquina. Pum. Trinta. Não. Vinte e cinco. Seu verão. Praia. Vinte e seis. O que está passando na sua TV? Jornal. Vinte e sete. Quando você sorriu pela última vez? Agora. Vinte e oito. Quando você chorou pela última vez? Todas. Vinte e nove. Escola. Passada. Trinta. O que você está escutando nesse momento? Trinta e um. Atividade predileta dos finais de semana? Sair. Nada a ver. Trinta e dois. Profissão dos seus sonhos? Atriz. Trinta e três. Seu computador? Essencial. Trinta e quatro. Do lado de fora da sua janela? Disney. Trinta e cinco. Cerveja? Xixi. Trinta e seis. Comida mexicana? Passo. Trinta e sete. Inverno? Inverno? Cobertor. Trinta e oito. Religião? Católica. Trinta e nove. Férias? Viajar. Quarenta. Em cima da sua cama? Eu. Quarenta e um. Amor? Família. Bom pessoal, essa foi a tag, só uma palavra, achei até um pouco nada a ver, mas enfim, eu tô meio que sem ideia de vídeos pra gravar, então eu preciso da ajuda de vocês pra que esse canal continue, então me ajude dando dicas de vídeos dos próximos episódios e hoje eu tô meio bêbada, mas eu não bebi, sabe? É naturalmente. Gente, me edicione no Snapchat, que lá você pode acompanhar a minha rotina do dia-a-dia e é bem legal ter você por lá. Meu Snapchat é Lelê Secato, se inscreve no meu canal, me edicione no Instagram, Facebook, lá, tudo aqui embaixo, tá bom? Um beijo, tchau!